Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa eu peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Nunca esperamos morrer em um local específico, mas a vida é sim mesmo, não importa o lugar, uma hora a nossa hora vai chegar. Um cantor muito famoso que tinha muitos anos de carreira, acabou morrendo em um lugar em que amava estar, em cima de um palco. Ele tinha acabado de se apresentar, quando o inesperado aconteceu. O artista estava no seu camarim, quando começou a passar muito mal, até tentaram socorrê-lo, mas com muita tristeza ele não resistiu e acabou morrendo de mau súbito. Trata-se do cantor de 80 anos, Carlos Negreiros, líder da orquestra afro-brasileira. Sua morte aconteceu após o artista ter se apresentado no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz, Carlos Negreiros.